Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote para mais um vídeo de Roblox E hoje galera, eu vou passar o dia em um hotel que tem um parque aquático aqui dentro Estou de férias né, vim me divertir aqui nesse hotel e eu vou mostrar para vocês como é que vai ser esse dia do velhote no hotel e no parque aquático ok? Antes de começar eu vou propor um desafio para vocês Quem consegue dar o like com a ponta do nariz antes que eu conte até 5 é comenta eu consegui Quem não consegui galera comenta eu não consegui, vamos lá, like com a ponta do nariz vou contar até 5 1, 2, 3, 4, 5, parou, quem conseguiu comenta eu consegui, quem não conseguiu comenta eu não consegui, certo? E quem quiser se inscrever no meu canal de vlogs, primeiro link da descrição canal Velhote Vlogs ok? Então vamos lá galera, vamos entrar aqui ó, esse hotel está cheio, está lotado, tem muitas pessoas hospedadas nele e eu também vou entrar Vamos lá galera, aqui tem o que? Como é que é que eu faço? Eu fiz a minha reserva, como é que eu faço para poder, para poder entrar? Eu quero escolher meu quarto, como é que é? Oi, eu quero meu quarto! Meu quarto eu posso já subir? Eu tenho que fazer aqui, aqui o check-in né? O check-in é para eu escolher aqui o meu quarto, só que eu não sei fazer o check-in, eu preciso de ajuda! Alguém me ajuda, é a minha primeira vez aqui nesse hotel e eu preciso saber para onde que eu tenho que ir Será que eu tenho que ficar na fila? Será que é aqui? E agora, como é que eu faço? Preciso de ajuda, eu quero ir logo para o meu quarto que eu fiz uma viagem muito cansativa, eu posso já ir? Eu vou Aqui é o parque acórdico, mas antes eu quero ir, ver lá o meu quarto, onde é que é? Aqui também tem uma padaria ó galera, aqui se eu quiser, se eu tiver com fome e quiser comer algum biscoito, algum bolinho Tem muitas coisas aqui para eu comer ó, bolinho, tem o que mais? O que é isso? Acho que é cake pop, cake pop galera, mas vamos ver lá, por onde que é? Eu vou pegar aqui o elevador Ah, eu vou escolher aqui, terceiro andar Cheio, nossa que elevador rápido, o mais rápido do mundo Ah, não posso entrar aqui, tá trancado, tá trancado os quartos, esse aqui tá trancado também Nossa, tá tudo trancado, acho que eu errei galera, acho que eu errei de andar, esse não é meu quarto não Tudo bem né, depois eu vou saber qual que é meu quarto, porque eu quero é me divertir no parque aquático E ir em muitos toboáguas e me divertir, vamos lá, depois eu pego esse negócio de quarto e vou dormir Porque eu quero é me divertir, nossa olha isso galera, olha esse parque aquático super legal Tem toboágua galera de 90 graus que a gente é lançado por todo, olha tipo um cano galera Esse daí, eu não sei se eu vou ter coragem pra ir né, mas vamos começar por um bem, é esse aqui Vamos começar por um mais calminho, mais devagar que é esse daqui Vamos buscar aqui a escada né, por onde eu tenho que subir, por onde é que sobe? Cadê? Não tem escada? Cadê a escada desse negócio? Será que eu não posso ir? Será que eu não, eu tenho que pagar pra fazer a reserva também do parque aquático e eu não fiz galera Será que eu vou poder só ficar no hotel? Não, não é possível Não é possível que eu não vou poder ir nesse parque, ah olha aí, eu já tava falando besteira galera Claro que eu posso ir né, se eu me hospedei nesse hotel, eu vou poder usar o parque aquático É só clicar aqui em teleporte, você se teletransporta pra cima do toboágua E vamos lá nesse aqui galera, que é bem, não é tão radical quanto os outros Mas pra início de conversa, início de tudo, vamos lá 3, 2, 1 e, velhote, vai! Olha como é que eu tô indo, socorro, eu parei, lá vai! E eu fiquei sentado aqui no fundo do mar Muito bom esse, agora eu vou no do lado, né, nesse branco aqui já é um pouco mais, tem um pouco mais de coisas, né É porque na verdade lá tem um branco, um azul e um amarelo, eu vou ter que escolher qual que eu vou querer ir Eu acho que eu não sei qual que eu vou começar, vamos ver Aqui tem 3, né, vou começar pelo branco, então vamos lá Ele dá uma volta aqui e vai pra ali, então vamos lá, 3, 1 e, uhuuu, vamos lá! Isso foi bom, hein? Agora eu vou no amarelo, depois eu vou no azul, porque o azul é mais radical, olha isso Ele vem daqui e depois tem uma queda aqui bem maluca, então vamos lá Vou no amarelo agora, que o amarelo é aberto, né, não tem o túnel, não é fechado Esses aqui parecem ser bem radicais, vamos lá E, uhuuu, vai velhote! Muito bom, gostei E agora eu vou no azul, no azul, vamos no azul, vamos no azul Teletransporte, e agora o azul, vamos lá Opa, esse é muito rápido, eita, lá vai cair, vai cair Nossa, uma queda muito legal Muito divertido, eu gosto muito do parque aquático, aí também, ó Se eu quiser ficar aqui embaixo do cogumelo aquático Tomando um banho Aqui com esse chuveiro, bem maluco Certo, agora eu vou no escorregador da minha cor preferida Que é esse verde aqui Parece ser bem legal Esse aqui é legal E depois tem, nossa galera, esse daqui Esse aqui é o mais radical do parque, né? Tô com água super radical Aquele vermelho e esse azul aqui, com o branco São os mais radicais Mas por enquanto Eu vou nesse aqui, vamos lá 3, 2, 1 e Vai velhote! Descendo agora! Uhuuu! Uhuuu! Muito bom! Muito legal! E agora Lá vai Vou criar coragem pra poder chegar Nesse daqui Porque eu estou com um pouco de medo Confesso, galera Que é muito alto Estou com um pouco de medo, mas Vamos que vamos Esse daqui tem fila Olha, esse daqui A gente entra E o chão Despenca, né galera? O chão Some Como é que eu faço pra entrar nele? Tem que apertar algum botão, eu acho, né? Será que a gente pode ir nele? Ah, não pode ir nele! Ele é muito radical pra eu ir agora Como é que eu faço? Como é que eu vou sair daqui? Não pode ir nesse parque aquático Logo agora Eu que estava tão feliz Querendo ir nele Por que que Não pode? E agora? O que a gente vai fazer? Não pode, né galera? Não pode apertar nenhum botão daqui Então eu vou ter que pular daqui mesmo Radical! Já que eu não posso ir Então eu vou descendo nele Como se eu fosse feliz Uhuuu! E? Ei, se eu entrar por ele de volta Será que eu consigo? Será que eu consigo? Pera aí, pera aí, pera aí Eu vou tentar entrar nele de volta Acho que não dá não Será que dá? Ai, eu queria ir nele Eu tava criando coragem pra ir nesse tomo água e não pude Tá, então eu vou nesses aqui agora Esses daqui parecem muito com aqueles primeiros que a gente foi Só que são de outras cores, né? Era branco, amarelo e azul Esse aqui é vermelho Amarelo e azul são diferentes Ah, esse aqui tem escada, ó Esse daqui não tem teletransporte A gente vai ter que perder peso subindo as escadas Subir aqui Ok, subindo, 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 subindo Eu vou em qual primeiro? Ah, eu vou nesse vermelho aqui Que parece ser bem legal Olha isso Esse vermelho parece ser bem interessante Então vamos lá 3, 2, 1 e... Uou Nossa, não tô entendendo nada Nossa, não entendi nada Ficou uma maluquice assim Girou pra tudo quanto é lado E eu só vi água no final Já fui nesse Então eu vou de novo agora no amarelo No amarelo parece ser bem legal Só que esse azul daqui parece muito com o outro Então eu nem vou nele Eu vou no amarelo Vermelho e amarelo são os mais diferentes Que tem aqui Então vamos que vamos Ela vai no vermelho Então eu vou no amarelo Vamos lá Uhul Vamos que vamos Yeah Nossa, agora parecia que eu tava dentro Do escorregador Muito Agora eu vou nesse aqui No verde No verde Vamos lá Parecendo que eu tô dentro do escorregador Vai Uou Agora sim, galera Essa câmera é melhor Agora sim parece que eu tô dentro do escorrega Olha esse aqui Como é que ele é Ele tem tipo A gente vai descendo Tem tipo uma bacia Eu não sei o que que é isso Será que a gente vai girando nele? Vamos descobrir agora Como é que é? A gente vai descendo aqui Vamos lá Uhul A gente vai descer E depois vai cair nesse balde Olha o balde O balde gigante A gente vai girando até cair no meio Nossa, eu vou cair no meio Eu não quero cair na água Eu não quero cair na água Socorro Ih Como é que o velho Tá escorregando Olha como é que o velho Tá escorregando aqui, galera Olha que engraçado Ele tá rodando A meia hora Nesse brinquedo aqui Ih, vamos descer 3, 2, 1 Ih Lá vai, lá vai, lá vai Vai cair agora Será que vai agora? Vai cair Tá perto Tá perto do negócio Vai cair Ixi Vai cair, não vai Vai cair, não vai Ih, caiu na água Eu gostei desse Ai, depois eu posso ainda ficar Vou entrar só aqui Mas não Não Vamos sair daqui Que depois vai que alguém Desce lá E fica confuso Próximo Nossa, esse daqui Eu já fui num parecido Galera É muito legal Esse aqui A gente É São duas pessoas Numa boia E fica de um lado Pro outro Parecendo que Tá surfando Vamos lá Vamos lá Já que eu não tenho Ninguém pra ir na boia Comigo Ah, será que eu não posso Ir nesse? Não pode ir? Não pode? Por que que tá fechado? Cadê a boia? Cadê a boia? Ah, não pode ir de novo? Ah, eu quero Eu vou Eu vou Bora lá Então, já que não pode Socorro Eu não consigo sair daqui Ah, vai Será que o velhote Vai conseguir? Bora, velhote Você consegue Uou Nossa Como é que eu tô aqui? No meio do escorregador radical Ih Olha eu descendo aí Nossa, eu tô indo pro outro lado É pra esse lado, velhote Você tem que descer Aqui Tem uma boia dessas aqui No fundo Era uma dessas que eu precisava Nossa, como é que eu fiquei? Sai daí Eu buguei Voltando agora Vamos ver Eu tenho que ir mais em algum Esse daqui Será que pode? Acho que não, né? Porque Naquele não pode Eu vou tentar ir nesse aqui Nesse Escorrega legal Ah, esse aqui Olha, tem alguém lá dentro Será que eu vou poder ir nesse? Vem Deixa eu entrar aí Abre pra mim Abre a porta Ei Abre aqui pra eu entrar Vai Ah, ela foi embora Não pude entrar Poxa Queria pular nesse Ah, que pena Ah, que pena Uhul Agora Eu vou ter um quarto Primeiro aqui Eu vou resolver hoje Vai Aqui Quero o meu quarto Quero o meu quarto Vai Ei moço Eu paguei aqui Vem pra esse hotel Vem pra esse hotel Isso ia ser bem legal Tipo uma cápsula Cápsula Que tem nos parques aquáticos Que a gente vai descendo E Acaba 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 Indo pro Pra baixo Bem legal mesmo Isso aqui Muito interessante Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do velhote aqui no parque aquático Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau